Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal, Thiago Vlogs Estrada. Primeiramente, se inscreva aí no canal galera, dá essa força aí e vamos pra vinheta aí, beleza? Eu tava falando, o que eu mais fico surpreso, o que eu mais fico surpreso não é o caminhoneiro, o caminhoneiro em si, nossa, ele tá passando por uma situação tão difícil, cara, tão difícil, mas tão difícil mesmo, que o cara fica pensando duas vezes em aderir a alguma paralisação, nem que seja 24 horas, deixar hoje o seu caminhão 24 horas parado é um prejuízo enorme, enorme, então, a gente não releva, mas tá bom, vai trabalhar, vai trabalhar. O que eu fico mais surpreso, eu tava acompanhando alguns youtubers, como Nene, Sheila Belaver, o Dato Garcia, esses caras, tem milhões de seguidores, milhões, milhões, Nene, Sheila Belaver e Bruno Garcia, dando mais ou menos em todas as redes sociais, em torno, em torno de 20 milhões de inscritos, e até agora, eles não, deixa eu abaixar aqui a televisão aqui, estão escutando o Datena aqui, e até agora, eles não falaram nada, cara, não falaram nada sobre o preço de óleo, preço de pedágio, entendeu? Esses caras não falaram nada, o único que toca na ferida mesmo é o cabelo batateiro, cabelo batateiro toca na ferida toda hora, falando sobre o valor do óleo, o valor de pedágio, o autônomo tá se acabando, o cabelo batateiro sim, fala toda hora, o que também fala é o cavalo, o cavalinho, vocês aí escritas aí, eu escutei um pouco os escritos, né, mas é um pouco que eu tenho, eu recomendo, do cavalo, o cavalinho, ele fala, é um cara sofredor, o cara que estoura o motor na estrada, o cara tá se ferrando, entendeu? Tá acabando o caminhãozinho dele, que é uma coisa mais linda, e tá fazendo a rifa do caminhão dele, fazendo a rifinha, vai lá no Instagram, cavalo, o cavalinho da Silva, cavalo, o cavalinho da Silva, você vai ver lá o Bob dele lá, um costelecho muito bonito, tá fazendo uma rifa lá, e eu até já, eu já vou, essa semana eu vou comprar um, comprar um número lá, pra ver se eu ganho, né, esse caminhãozinho, bonito o caminhão dele, e dá uma força também, né, ele fala muito, é um cara que toda hora tá, tá, tá batendo na tecla sobre o valor de óleo, o valor de peça, o valor de, de tudo, isso só, o preço do, do óleo e do, do pedágio, não é só esse problema, o problema é que o óleo de motor aumentou, ou se for fazer a troca de óleo de motor, um ano, dois anos atrás, você, no meu caminhão, no meu caso, eu gastava 600 reais, hoje eu tô gastando uns 800, 900 reais, entre o óleo de motor, o filtro de ar, os filtros, os filtros do diesel, os filtros de, 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 de óleo de motor, entendeu? Tá dando isso daí, mais ou menos 900 reais, qualquer coisinha que você for mexer no caminhão, não é menos de 100 reais, qualquer coisinha, qualquer coisinha, hoje é tudo acima de 100 reais, peça de caminhão, raramente você acha peça de caminhão, pode ser, hoje uma porca, uma porca simples, é quase 5 reais, entendeu? Tá tudo caro, tudo caro, e os youtubers, os grandes youtubers, não tão, nem toca no assunto, nem toca no assunto, esse é o mais engraçado, eles nem tocam no assunto, tipo, pô, o óleo tá caro, vamos dar uma apertada aí no governo, vamos, 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 vamos isso, vamos aquilo, nos nossos governos federal e estadual, vamos dar uma pressão aí pra ver se se os governos estaduais aí dão uma baixadinha no ICMS, vamos brigar aí pelo, pelo DTE, entendeu? Vamos brigar aí pelo IP, é, IPP, e nada, não falam nada, não falam nada, é isso que me deixa indignado, cara, esses três, junto que eu falei, somos 20 milhões de inscritos em Facebook, Instagram e Youtube, entendeu? Eles têm uma força gigantesca, gigantesca, e não toca no assunto, eu não tô fazendo esse vídeo aqui que é pra ganhar like, ganhar inscrito, ganhar isso, ganhar aquilo, eu só tô falando só o que eu fico indignado, entendeu? Pra eles tá bom, né, tá ganhando o dinheirinho do Youtube, pra eles tá bom, pra que eles vão tocar numa ferida aqui que os inscritos provavelmente não gostam, provavelmente, né, mas tem muitos que gostam de ver, pô, meu, caminhoneiro, se tá ruim pro Nenis, se tá ruim pra Sheila, se tá ruim pro Garcia, porra, imagina pra aquele caminhoneiro autônomo que só tem um caminhãozinho, entendeu? Uma 712, uma 713, um golvinho velho quebrado, entendeu? Imagina pra esses caras, entendeu? Muitos inscritos gostam de ver isso daí, entendeu? Infelizmente, eles tão se calando, se calando, entendeu? Não adianta vir aqui no Youtube fazer, lavar caminhão, fazer isso, fazer aquilo, e não demonstrar a verdadeira ferida que tá acontecendo no caminhoneiro, beleza? Beleza? Vamos começar a falar, vamos começar a agir, galera, vamos começar a agir, senão seus próprios inscritos vão começar a dar uma demandada, né, vamos dizer assim, beleza? Só aí fica um recado aí pros grandes Youtubers aí, caminhoneiros aí, vamos olhar mais pra nós aí, pra classe mais desfavorecida aí, tá bom? Fica um abraço, não esqueça de escrever, curte aí, comenta aí o que você achou aí do vídeo, E o que você tá achando aí do tema aí, e a paralisação tá acontecendo aí na baixada aí, tá meia fraca ainda, mas pode ganhar força, nós espera que ganha força, e bora pra cima aí tentar dar uma melhorada aí na vida do caminhoneiro e do brasileiro, beleza? Um abraço, tchau, tchau!